Acabei de dar um trato na camelo, estava uns meses sem lavar e hoje eu resolvi dar uma lavada E na magrela, muito bem conhecido como camelo, esse pedal que eu gosto muito, até de sandália ele segura firme Muito bom, esse pedal que eu super indico, ficou limpinha, estava toda empoeirada E agora está limpa, chegou o período de chuva né, andar de bike suja não é bom Então amanhã vou fazer um pedalzinho, depois de duas semanas que eu não pedalo, correria Mas é isso aí, o pedal faz bem para a saúde física e mental Então é isso aí pessoal, bora fazer atividade física, seja qual for, caminhada, correr, pedalar Faz muito bem para a saúde Então é isso aí, deixe o like, se inscreva no canal e fui!